Olá, pessoal! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês nº 24. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio e ondulados. Uso óculos com haste vermelha, tenho uma estatura média. Hoje estou usando uma blusa preta com detalhes brancos e uma saia vermelha e preta e o guarda-pó branco. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir repertório lexical na língua inglesa. E também vamos utilizar os pronomes pessoais para indicar pessoas. Mas esses objetivos serão alcançados a partir desse tema. Places around the world, counties and nationalities. Então, hoje nós vamos estudar assim um tema muito interessante. Que são os lugares ao redor do mundo. Com foco nos países e nas nacionalidades. Ok, students? Olha que imagem maravilhosa, hein? Este calor que está fazendo hoje, já pensou? Que programa interessante a gente passear nesse parque. Então, o passeio hoje é pela aula de inglês. Ok? Let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Mas antes de começarmos o nosso passeio, vamos organizar o nosso caderno de inglês. Coloque aí o cabeçalho, school, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, coloque o tema. De nossa aula de hoje, places around the world. Lugares ao redor do mundo. Countries and nationalities. Países e nacionalidades. Mas é claro que nós não podemos nos esquecer daquelas dicas de organização. Toda vez que vocês forem realizar atividades de classe, coloque um título, class, accuracy size. Se a atividade for em casa, come work. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprendizagem, não se esqueçam de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora de inglês. Ok? Let's go! Vamos lá! Primeiro, anotem aí no seu caderno de inglês a pergunta, ou melhor, as perguntas, né? Porque hoje nós temos duas, que vão direcionar a nossa aprendizagem. Então, como é que você pode perguntar a uma pessoa sobre o país onde ela mora, onde ela nasceu, a nacionalidade dela? Número dois, what place would you like to visit? Que lugar você gostaria de visitar? Pensa aí um pouquinho. Estamos próximos das férias e é importante já ir planejando um lugar para visitar, ok? So, let's go! Para começar, vamos conhecer os 20 lugares, segundo as pessoas que têm essa experiência com viagens internacionais, os 20 lugares top do mundo, para a gente conhecer, ok? Através desse vídeo. Let's go! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, agora nós vamos aprender um pouco mais sobre os países e as nacionalidades. Vejam que eu espelho para vocês uma tabela, né? Com alguns países que eu escolhi do vídeo, que nós acabamos de assistir, para a gente aprofundar um pouco mais o nosso vocabulário a respeito desse tema. Então, vejamos aqui junto comigo, deste lado, né? Eu espelho o nome dos países em inglês e a tradução, e no outro lado, as nacionalidades em inglês e a tradução, ok? Mas assim, eu gostaria que vocês prestassem atenção a alguns detalhes. Vocês, olhando assim, né? Uma primeira visão, vocês devem ter percebido que algumas palavras do inglês, elas são iguais ao português, porém, por exemplo, elas podem perder o acento. No caso aqui de Australia, observe que na nossa língua a gente põe o acento agudo no segundo A, né? Na segunda sílaba. Canada, aqui no Brasil, Canadá. Então, a gente acentua a última sílaba. Mas existem também países que nós escrevemos da mesma maneira. É claro que a pronúncia muda, não é isso? China, China, ok? E existem outros que têm algumas alterações. Ou alteração ortográfica, mudança de letra, ou uma mudança total na maneira de escrever. Ok? Estudantes, então, só para chamar a atenção de vocês, que existem essas semelhanças. No que diz respeito ao nome dos países. Ok? Let's go. Então, vamos estudar um pouquinho, treinar um pouquinho, junto comigo. Ok. Australian, que é Australia, Canada, Canadá, China, China, England, Inglaterra, France, França, Italy, Itália, Norway, Noruega, South Africa, África do Sul, Sweden, Suécia, Switzerland, Suíça, United Kingdom, Reino Unido, United States of America, Estados Unidos da América. Ok? Students and nationalities, né? E as nacionalidades, né? Correspondentes a esses países. Então, vejam que também, na questão da escrita, muda muito pouco, né? Então, isso acaba facilitando na memorização. Então, Australian, Australian, que é australiano, ou australiano, né? Porque essas nacionalidades, elas também podem ser traduzidas, né? Para o feminino e para o masculino. Se existir os dois gêneros da nacionalidade. Canadá, Canadian, que é o canadense, ou a canadense. China, Chinese, o chinês, ou a chinesa. England, English, o inglês, ou a inglesa. France, French, o francês, ou a francesa. Italy, Italian, o italiano, ou a italiana. South Africa, South African, sul-africano, ou sul-africana. Sweden, suete, o sueco, ou a sueca. Switzerland, Suez, o suíço, ou a suíça. United Kingdom, British, que é o britânico, ou a britânica. United States of America, American, no caso, os Estados Unidos, né? A nacionalidade é americano, ou americano. Ok, students? Então, observem que alguns nomes de países são muito parecidos com a nossa língua. Tendo apenas uma alteração de um acento, ou de uma letra ou outra. Já existem outros que são bem diferentes. Se vocês observarem aqui, por exemplo, Norway, que é a Noruega. Norwegian, que no caso a nacionalidade, norueguês, ou norueguesa. É um dos exemplos, né? Do nome do país e da nacionalidade em inglês, que se diferencia bastante do nosso idioma. Ok? Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu acho que vocês observaram, é que vejam que eu coloquei o nome dos países em inglês, com letra maiúscula, e os nomes dos países em português, com letra maiúscula. Então, essa é uma semelhança ortográfica, né? Os nomes de países em inglês e português, nós escrevemos com letras maiúsculas. Mas, no que diz respeito às nationalities, às nacionalidades, há uma mudança. Em inglês, tanto o nome do país, quanto a nacionalidade, são escritos com letras maiúsculas. Em português, as nacionalidades, nós colocamos com letras minúsculas. Ok? São substantivos comuns. Aprenderam aí a dica, students? Então, let's go. Vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre o tempo. Vou convidá-los agora a fazer este diálogo junto comigo, né? Para a gente praticar um pouquinho do nosso inglês. Observem que nós temos aí dois amigos virtuais. Eles estão se conhecendo, muito natural para os tempos de hoje, não é verdade? E eles se perguntam da seguinte maneira, a respeito das nacionalidades, dos países, né? Das preferências, enfim. Observem aqui, quando a gente quer perguntar a uma pessoa qual a origem dela, de onde ela é, o país, enfim, né? A cidade, o estado. Então, você pode utilizar esta pergunta. Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Observem a escrita do nome do nosso país em inglês. Nós mudamos o S pela letra Z. Então, o amigo virtual pergunta. What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? E a amiga responde. I'm South Africa. Eu sou da África do Sul. Ok? Vejam que eu também trago para vocês as flags, né? As bandeiras que representam cada país. Here, South Africa. Here, Brazil. Let's go. Next one. Próximo. Aqui os amigos virtuais já estão falando um pouco sobre as preferências no que diz respeito ao lugar que eles gostariam de visitar. Então, observe que um deles pergunta. What place would you like to visit? Na que lugar você gostaria de visitar? Hum, I'd like to visit China. Eu gostaria de visitar a China. And you? E você? New Zealand. Maybe. Nova Zelândia. Talvez. Ok, students? Então, aqui nós temos a flag, a bandeira, New Zealand, da Nova Zelândia. E aqui a bandeira da China, China. Let's go. Agora vamos realizar aquela atividade interativa, né? Bem divertida. Que a gente sempre realiza nas nossas aulas de inglês. Lembrando que o link dessa atividade e de todas as outras, é claro, estará sempre disponível para vocês lá no canal da Seduc, no YouTube, no campo comentários, para que vocês possam acessá-la através do link e realizar esta atividade quantas vezes achar necessário para a sua aprendizagem. Ok, students? E o tema de nossa atividade é Countries and Nationalities. Países e nacionalidades. Observem aqui o enunciado. Answer the questions about countries and nationalities. Então vamos responder perguntas sobre países e nacionalidades. Let's start now. Vamos começar agora. Just a moment, please. Ok. É claro que vocês já conhecem, né? O personagem que eu espelho aqui na tela. Aqui nós temos a question, a pergunta e dentro do parênteses uma dica. Uma dica a respeito da nacionalidade e uma dica para a gente descobrir o país de origem deste personagem chamado Batman. Where is Batman from? Então de onde Batman é? Olha a dica. Se ele é America, então ele só pode ser de onde, gente? He is from the USA. Ele é dos Estados Unidos da América. Next one. Próximo. E esse personagem eu sei que vocês conhecem. Where is Harry Potter from? De onde é Harry Potter? Olha a dica dentro do parêntese. British. Ora, se a nacionalidade dele é British, em inglês, então ele só pode ser de... Vamos lá? Olha aqui. He is from the UK. UK é a sigla de United Kingdom. Como Estados Unidos da América, United States of America, a sigla é USA. Então ele é do Reino Unido. Ok, students? Next one. Próxima. E esse personagem do conto de fada? Quem não conhece? Where is Cinderella from? Cinderella. Observem a dica. Se a nacionalidade dela é French, francesa, então ela é de onde? Vamos procurar a resposta correta. She is from France. Ok. Next one. Próximo. Where is Jim Carrey from? Quem é que não conhece Jim Carrey, gente dos filmes? Jim Carrey. Observem aqui a nacionalidade Canadian. Então ele só pode ser de onde? He is from Canada. Let's go. Vamos lá? Next one. Próximo. E aqui, esses personagens. Quem não conhece aqui no Brasil? Where are Pelé and Neymar from? Então de onde são Pelé e Neymar? Ora aqui a dica. Brazilian. A nacionalidade deles é Brazilian. Se eles são Brazilian, então a resposta correta. They are from Brazil. Let's go. Next one. Próximo. E quem é essa? Vocês conhecem na foto? Euzinha. Sou eu. Então vocês agora vão me perguntar. Where are you from, teacher? De onde você é, pró? Olha a dica. A minha nacionalidade é Brazilian. I am Brazilian. Eu sou brasileira. Então a resposta correta. I am from Brazil. Let's go. E essas moças aqui, vocês não conhecem, nunca viram na televisão, não é verdade? Where are Camila Pitanga and Juliana Paz from? Então de onde são Camila Pitanga e Juliana Paz? Olha a dica dentro do parênteses. Brazilian. Então elas são brasileiras. Ora, se elas são brasileiras, a resposta correta é... They are from Brazil. Elas são do Brasil. Ok? The last one. A próxima. Oh, no! Já terminou. Oh, gente, terminou tão rápido. Mas nós vamos então agora ver as respostas, porque eu quero chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe que é importantíssimo para a gente aprender a língua inglesa. Just a moment. Ok. Observem que durante as perguntas que nós fomos respondendo ao longo da atividade, nós mudamos de personagens e mudamos também de singular para plural. Vejam que aqui eu tenho Batman, Harry Potter, que são personagens masculinos. Então, na resposta, eu utilizei o pronome He. Então, Batman, para responder com um pronome correspondente a Batman, eu utilizei He. A mesma coisa aconteceu com Harry Potter. He significa ele, né? É o pronome pessoal correspondente ao sujeito da frase quando ele for masculino no singular. Já há uma mudança aqui em Cinderela, que é feminino. Então, ora, se eu utilizo He para o masculino, para o feminino, eu utilizarei She. Where is Cinderella from? De onde Cinderela é? She is from France. Ela é da França. Let's go. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, plural. Vejam que eu já coloquei dois personagens. Neymar e Pelé. Ora, se eu tenho dois ou mais elementos no sujeito da oração, esse sujeito é plural e eu também preciso usar um pronome correspondente. Então, Pelé e Neymar são eles. Em inglês, o pronome é they, que pode ser usado para o feminino e para o masculino. Observem que aqui, em Pitanga, Camila Pitanga e Juliana Paz, elas são do gênero feminino. Pelé e Neymar, gênero masculino. Mas, para ambos, no plural, eu utilizo o pronome they, eles ou elas. Ok? They are from Brazil. A resposta é igual para o número 5 e para o número 7. E, por fim, o número 6, que eu utilizei a minha imagem, eu faço, peço para vocês fazerem a pergunta para mim. Where are you from? Então, de onde você é? Se eu pergunto para você, você vai responder para mim. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Então, se eu perguntei com you, você responde com I, porque a pergunta foi direcionada a você. Ok, students? Estudantes, valeu a dica? Entenderam? Se não entenderam, não se esqueçam de anotar as dúvidas para saná-las na primeira oportunidade. Ok? Let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Agora, nós vamos aprender um pouco mais a respeito de lugares famosos ao redor do mundo, que a gente às vezes conhece pela internet, pela televisão, mas não sabe muitos detalhes, né? São curiosidades culturais para somar ao nosso repertório. Então, vocês com certeza conhecem essa imagem, né? Não é? Statue of Liberty. Então, the Statue of Liberty. A Estátua da Liberdade. E onde é que essa estátua fica localizada? Olha aqui. New York City. Na cidade de Nova York. Então, eu vou mostrar para vocês, agora no decorrer da aula, alguns desses pontos turísticos, né? Dessas atrações turísticas que são mundialmente famosas. E são conhecidas pela localização, pela arquitetura que é especial e atrai milhares, milhões de visitantes todos os anos. E a primeira delas é essa daí, que eu sei que vocês conhecem, que ficam na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. Ok? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da Estátua da Liberdade. Ela é uma estátua feita de cobre, como eu já disse, fica em Nova York, nos Estados Unidos. E tem uma altura de aproximadamente 92 metros e 90 centímetros. Observem. Aqui eu trago a informação para vocês em inglês. Open, que é a data, na verdade, que ela foi aberta para o público, para a visitação. Que as obras foram concluídas e ela foi inaugurada. Então, a partir de October 28, 1886, 28 de outubro de 1886, a Estátua da Liberdade passou a ser visitada por milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. E quem projetou essa obra de arte, né? Essa arquitetura, French Esculptor. Então, ele é um escultor francês. Frederic Auguste Bertrand. E o curioso é que essa estátua foi um presente dado aos Estados Unidos pelo povo da França. Vejam que ela é uma estátua, né? Que representa uma figura feminina. Ela está vestida de maneira que nos lembra uma deusa romana chamada Libertas. E ela carrega uma tocha e uma tabuleta, né? Segurando. E, gente, essa... Essa... Na verdade, essa tabuleta, ela tem registrada ali a lei da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi em 4 de julho de 1776. E ela, na verdade, ela representa, ela é um símbolo da liberdade e da democracia dos Estados Unidos, da América. É claro que, além de ser um marco de boas-vindas aos imigrantes que chegam do exterior. Ok? Aprenderam um pouco sobre a estátua da liberdade, mas nossa aprendizagem não se resume a ela. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre... Vocês adivinham que imagem é essa? Eiffel Tower. Então, a Torre Eiffel, que fica onde? City of Paris, France. Então, na cidade de Paris, na França. It was built for the 1889. Ela foi construída aproximadamente por volta de 1889. E o engineer, o engenheiro, foi o Gustave Eiffel. Ok? Mas o que a gente pode falar um pouco mais sobre a Torre Eiffel, para somar o nosso repertório cultural? Observem que ela também é uma torre feita de metal. Ela tem três andares. Já sabemos que ela fica na França, na cidade especificamente de Paris. E ela se tornou um ícone mundial da França. Então, sempre que você visualiza essa torre, as pessoas já associam logo à França, é como está toda a liberdade. Bom, a torre é considerada o edifício mais alto da cidade. E para você visitá-la, tem uma taxa que precisa pagar. E é claro que, como eu já disse antes, esses monumentos são visitados anualmente por milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. E o nome do engenheiro, Gustave Eiffel. E olha o nome da torre, Eiffel Tower. Então, justamente, utilizou-se o sobrenome do engenheiro para homenageá-lo, colocando esse sobrenome na torre. Ok? Se o dentista agora tem uma coisa legal para a gente aprender também. Ela foi construída para a Feira Mundial de 1889, Universal Expo, para comemorar o centésimo aniversário da Revolução Francesa. Lembram da Revolução Francesa? Lá nas aulas de história, que tinha o lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Ok? Let's go? Vamos lá. E mais um pouquinho, para a gente aprender sobre esses lugares maravilhosos que estão ao redor do mundo, vocês devem também conhecer essa imagem, Tower of Pisa, a Torre de Pisa, que fica lá na Itália. E o que é que a gente pode aprender sobre ela? Primeiro, a gente já observa logo o formato, que ele é cilíndrico. Mas o que é que tem nesta torre? Observem aqui, que eu coloco para vocês em inglês. It is the Campanile, Freestand Bell Tower. Então, na verdade, ela é uma torre. Se vocês observarem, ela é apelidada, inclusive, de Torre Pendente, não é? Porque ela está inclinada e tem uma razão para isso que eu vou explicar. Mas falando sobre essa questão aqui, do que eu coloquei em inglês, que é um Campanile, o que é isso, na verdade? É porque este é o lugar de colocar os sinos da igreja. É justamente, foi um lugar criado com esse objetivo. De, seria a Torre Campanária da Catedral de Pisa. E nessa torre é onde eles armazenavam os sinos da igreja. Ok? Esse foi o objetivo do surgimento da torre. Só que aí ela foi construída. Observem que aqui a data, olha, open, é a data a partir do momento que ela ficou disponível para o público. 1372, 1372, né? Antiguíssima. E os arquitetos, os arquitetos que a projetaram foram Bonano Pisano, Anne de Otisal. Inclusive, existe uma discordância, se vocês pesquisarem um pouco mais na internet, a respeito de quem foi ou de quem foram os arquitetos responsáveis por essa obra magnífica. Aí sim, eu falei para vocês antes, o que é que ela inclinou? O que foi que aconteceu? Está relacionado ao solo. O solo onde ela foi erguida, construída, ele é de argila e areia. Então, é uma área instável. E sua estrutura, ela foi cedendo, não foi de vez, né? Foi devagarinho, foi acontecendo ao longo dos anos. Quando os arquitetos perceberam a inclinação, então eles criaram diferentes estratégias para evitar que a torre fosse para o chão. E hoje ela tem toda uma arquitetura de sustentação para evitar a queda, tá? Não se preocupem com isso. Porque os profissionais estão cuidando de mantê-la não erguida, mas na posição vertical, mas com segurança para que as pessoas possam continuar visitando esse lugar maravilhoso. Então, no final das contas, a inclinação virou também um detalhe que atrai os turistas para a visitação. Ok? Gostaram dessa aprendizagem de hoje? Interessante, não é? Mas vamos falar um pouco sobre, é claro que é uma revisão, porque eu já sei que vocês dominam esse assunto. Lá na atividade interativa, eu lembrei para vocês os pronomes pessoais. Então, a gente só vai revisar rapidinho. Vamos lá? I, eu, you, você, ou vocês, né? Porque o you, nós já sabemos que o inglês não muda nem a pronúncia nem a escrita. Mas na tradução, eu posso utilizar tanto para o singular quanto para o plural. He, ele, she, ela, it. É aquele pronome neutro que eu utilizo para outras coisas, né? Me referindo, por exemplo, a objetos, animais, fenômenos da natureza, horas, enfim. Que pode ser feminino ou masculino. E aqui eu tenho os plurais. Plural de I, eu, we, nós. Plural de you, como vocês já sabem. You também, vocês. E plural de he, she, it. They. Lembram que eu mostrei lá o exemplo de Pelé e Neymar? Depois de Juliana Paz e Carolina Hickman. Então, eles ou elas. They. Ok? Let's go. Eu trago para vocês aqui mais alguns exemplos para a gente praticar. Porque eu quero que isso fique bem garantido, né? Hoje na nossa aula. Observem que, primeiro, eu falo aqui a respeito de Neymar. He is a football player. Então, ele é um jogador de futebol. Vejam que logo depois eu quero me referir novamente a Neymar. Então, em vez de repetir o nome de Neymar, eu utilizo um recurso da língua, que é o pronome pessoal, he. Isso também a gente faz na língua portuguesa. Então, he is from Brazil. He is Brazilian. Então, Neymar é um jogador de futebol. Ele é do Brasil. Ele é brasileiro. Next one. Próximo exemplo. Eu trago para vocês duas musas da música americana. Beyoncé and Whitney Houston. Então, observem que aqui eu tenho um sujeito que está no plural, né? Porque eu tenho duas pessoas compondo o meu sujeito. Beyoncé and Whitney Houston. Então, logo depois, quando eu for me referir a elas, em vez de repetir o nome delas, eu vou utilizar um pronome pessoal para substituir os nomes. Beyoncé and Whitney Houston. Eu substituo por they, por pronome, que significa elas. Ok, students? Então, elas são cantoras famosas. Elas são dos Estados Unidos e americanas. Let's go. E estamos já chegando ao finalzinho de nossa aula. É claro que eu não vou deixá-los sem lançar o desafio. Let's practice because you can do it. Então, vamos praticar porque vocês são capazes de realizar. Agora é a sua vez. What place would you like to visit on vacation? Então, que lugar você gostaria de visitar nas feiras? Hoje eu te apresentei vários países, vários lugares interessantes. Mas também, olha o que eu trago aqui como sugestão. Big Bang. Que fica localizado em London, England. Então, lá em Londres, na Inglaterra. E o arquitecto, o arquiteto que a projetou, foi o Auguste Puggin. Mas, eu não vou falar mais nada sobre o Big Bang. Vocês vão fazer esse compromisso comigo. De pesquisar um pouco mais. Ou escolher, olha, outro lugar para visitar agora nas feiras. Não se preocupe. Ah, eu não posso ir. Não interessa. Escolha o lugar. Porque você vai viajar pela internet. Ok, students? E tem um outro desafio. Que tal pesquisar artistas internacionais que vocês curtem e escrever sobre eles ou sobre elas? Eu trago aqui um exemplo do Bruno Mars. Eu amo as músicas de Bruno Mars. Bruno Mars é um cantor famoso. Vejam que para substituir o nome de Bruno Mars, eu utilizo o pronome pessoal. Então, ele é dos Estados Unidos, ele é americano. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade em casa, porque vocês irão praticar um pouco mais o seu inglês e fazer essa associação de pronome com nome. Que foi o que nós fizemos na nossa aula de hoje também. Ok, students? E eu fico aguardando você compartilhar o resultado de sua aprendizagem comigo. Envie um comentário de até cinco linhas para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. O nosso e-mail é o tv.anosfinais.eduq.feiradesantana.ba.gov.br ou o Instagram, arroba caminhos da EducaCãoTV. Caso você opte por fazer uma foto, não se esqueça que a posição adequada do celular é a horizontal. E se preocupem com a questão de luminosidade e fundo, porque isso vai deixar a sua foto mais nítida. Ok? Fico aqui esperando o seu resultado. Não se esqueça de mandar. E eu me despeço de vocês, lembrando que learning English is fun. Aprender em inglês é muito divertido. Bye, students! I hope to see you next class. Eu espero ver vocês na próxima aula.